E vê, velha, fique longe, não se arrepia Não importa onde seja, é sempre onde tiver barulho Maior cheiro e barulho, que são meu pulho Vai saber o que é normal, só não posso dizer bom é quando faz mal Consequência qualquer coisa faz, e o que é bom é que é mal E se for vir aos outros não faz, tanto faz, tanto faz Tanto faz Tá fazendo o que em casa, por a casa está doente Despeder é desplendente, não tem nada, mas tem graça Bom de noite é ir pra rua, vejo quando está chovendo Eu que nunca me arrependo, tá errado, vou fazendo Vai saber o que é normal, só não posso dizer Consequência qualquer coisa faz, e o que é bom é que se faz E se faz meio mal, tanto faz, tanto faz, tanto faz O que é que se faz, tanto faz, tanto faz Isso é bullying. Olha só gente, depois eu vou expulsar todo mundo aqui que tá falando essa porra, tá ligado? Porque pra isso eu vou expulsar todo mundo, vocês são expulsos aqui, tá? É menino ou menina, menino? O senhor está equivocado. Eu não, eu não, eu não. Não sou assumido, não sou assumido. Exatamente, exatamente. Ai, viado. Viado! 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 Queima a ruela! Olha só, depois você falando de dinheiro agora, depois quando eles for dar um rolezinho de moto, com você... É, né, né, você vai, né? Carradinho? É, né, né? Quando você pede bola agarrando a sua cintura, dá um chefe com o cangote. Agora você me esculacha. Assumiu. Agora vai me comer. Falando para o cangote, você... É, só o chanjão, Maurício. Desculpa, mas... Maurício, calma aí. Pessoal do Bahia, libera assim pra... Boa, rapaz.